Tu tem grupos evolutivos há muito tempo atrás. Por que que hoje nós somos religiosos? Tá? Posso discorrer um pouquinho? Claro. Tipo, acho que eu consigo falar melhor. Digamos que, lá no início da nossa história evolutiva, cara, não haviam civilizações. Não haviam nações. Haviam pequenos grupos, normalmente familiares, nômades que ficavam andando sempre à procura da melhor condição. Só que como que esses grupos vão sobreviver em épocas limítrofes, de frio intenso, de calor intenso, de falta de recursos, de necessidade de água, de alimentação? Eles vão morrer se eles não fizerem contato e aliança com outro grupo. E esses grupos vão ter recursos diferentes. Talvez um desses grupos tenha peles, tem alimento, outro grupo tem água, outro grupo tem um entendimento melhor de alguma coisa de recurso natural. Então esses grupos se encontram. Esses grupos precisam de uma aliança entre eles. Eles precisam criar uma aliança, algo que seja forte o suficiente para unir eles. O que seria isso que uniria esse grupo? Além da necessidade. Eles poderiam acabar morrendo juntos se eles não se entendessem. Então o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram algo que seria capaz de manter a integridade desse grupo agora unido, mesmo em tempos de total adversidade. Uma dessas formas era a troca de presentes. Então o meu grupo vai dar um presente para o teu grupo e o teu grupo vai dar um presente para o meu grupo. Um talismã, alguma coisa assim. Algum recurso. Para quê? Para selar aquela aliança. A segunda, um relacionamento entre membros dos grupos. Então eu tenho alguém no meu grupo que unindo sexualmente com alguém do teu grupo vai possibilitar uma união entre nós. Por quê? Porque uma família que tem um dos seus membros em acordo com uma outra família que tem um dos seus membros junto essas duas famílias vão se dar melhor do que famílias totalmente desconhecidas. Por quê? Cara, tem um membro do meu grupo que está com eles e vice-versa. Então é interessante essa pessoa estar ali. E a terceira é a dependência total dos recursos do outro. Então você vai ter acesso aos meus recursos mas eu vou ter acesso aos teus recursos. Senão não faz sentido a gente estabelecer tudo isso se no final não vou poder acessar os teus recursos e vice-versa. Entendeu? Antigamente os grupos se você Ih, tem muitas pesquisas arqueológicas sobre isso inclusive aqui na América do Sul em civilizações, civilização de Caral no artículo lá, enfim em que os caras, por exemplo, encontravam algodão em lugares onde não existia algodão ou eles encontravam psicodélicos em lugares onde não tinha psicodélico tipo, ia ter psicodélico 40, 60 quilômetros dali. Por quê? Porque eram grupos que faziam essa união. Então esses grupos viajando se encontravam e acabavam criando pequenas comunidades que iam crescendo. Tá? Só que agora vem uma coisa que tu falou antes. Esse grupo ainda não tem uma coisa suficiente pra unir eles quando o resto der errado. Então eles precisam de uma experiência emocional intensa eles precisam de uma efervescência coletiva eles precisam de um clímax emocional que durante aquele momento eles fiquem juntos. Então o que que é uma dessas possibilidades? Um ritual religioso um ritual de êxtase um ritual onde eles façam alguma coisa juntos e que aquilo dali vai permitir com que eles tenham uma emoção intensa e que eles continuem juntos em momentos onde as coisas não estão bem. Tá? Essa experiência religiosa é uma das coisas que nos permitiu chegar aqui. Por quê? Porque grupos que eram capazes de formar grupos maiores de se multiplicar de formar uma cultura poderosa uma cultura coesa que eles estivessem agregados que eles não fossem violentos entre si que eles não brigassem entre si que eles tivessem uma coesão e que eles expurgassem aqueles que não concordavam com eles esse grupo era um grupo com mais chance de sobreviver e um grupo que tinha relações entre eles teriam mais filhos teriam uma perpetuação daquele grupo e essas pessoas olhando pra contexto de espécie a nossa história é de que os grupos que se reproduziram foram aqueles grupos que chegaram até nós porque aqueles que não se reproduziram morreram entendeu? então os grupos que eram coesos que tinham sentido naquilo que eles faziam que tinham rituais coletivos que iam agregar mais aquele grupo que iam unir mais aquele grupo eram grupos com mais possibilidade de se reproduzir de ter uma força maior tanto de guerra quanto cultural quanto nos seus hábitos ali e era um grupo que ia se reproduzir e consequentemente ia levar a espécie à frente e esses grupos se reproduziram a tal nível que acabou gerando comunidades acabou gerando culturas acabou gerando civilizações e se tornaram grandes povos então Deus em um momento foi uma vantagem biológica? claro até pouco tempo atrás hoje não é tanto mas até pouquíssimo tempo atrás foi uma grande vantagem biológica porque Deus era o que unia as pessoas se tu for pensar por exemplo nas igrejas evangélicas você tem um grupo ou qualquer igreja mas as igrejas evangélicas são muito numerosas são várias igrejas evangélicas tu vai numa esquina é um nome na outra esquina tem outra com outro nome que ninguém se conhece mas aquele grupo ali busca coesão se tu faz uma coisa que é contra a moral daquele grupo o grupo vai te excluir se tu começar a questionar as crenças daquele grupo o grupo vai te excluir porque é importante que esse grupo continue junto mas a gente está falando de uma moral que está escrita ali isso, isso, isso aqui a gente faz isso isso, isso se fizer isso aqui a gente não gosta isso é uma coisa é moral né não é Deus ainda sim, mas Deus é o que unifica isso pensa por exemplo código de Hammurabi tá o que que está escrito no código de Hammurabi que foi dado por Deus sim normalmente na religião aquela moral ela perpassa por isso que foi dado por Deus que é o mandamento que é a igreja que tu tem que obedecer que tem que obedecer o pastor porque o pastor é o porta-voz de Deus é o mensageiro de Deus então a moral ela está intimamente relacionada com o fato de que foi Deus que Deus que foi Deus que entregou sim, sim mas no fim das contas é mais a moral que está eu não sei se a porque parece que Deus é mais uma imaginação que une todo mundo pela imaginação a moral já já está ali por mais que ela tenha sido dada por Deus claro, por isso que tu tem morais diferentes é, mas quem está organizando ali são aquelas palavras que estão naquele papel ali exato a imaginação de Deus unindo as pessoas ainda pra mim é uma coisa que eu não entendo ainda como que tu imagina Deus? what's essa é foda não consigo eu só sinto não tem nada pra descrever tá tu acha que pessoas de diferentes religiões imaginam Deus como? de modos iguais? de modos diferentes? diferentes é, eu acho chutaria que se for botar num papel cada cultura vai desenhar de um jeito diferente isso mas se a gente conseguisse botar um sentimento no papel acho que o sentimento seria o mesmo tá tu entende que algumas dessas pessoas ao longo da história elas colocaram esse sentimento no papel e acabaram criando, desenvolvendo livros sagrados tipo a bíblia por exemplo na bíblia Deus é retratado de modos muito diferentes né, por exemplo no antigo testamento no novo testamento e Deus é retratado por exemplo como uma galinha pois é, mas Deus é retratado como um um Deus amoroso falando da emoção ou da experiência Davi diz que Deus é um Deus que se esconde sim, mas aí são características ainda que estão sendo colocadas nesse Deus como como experiência como uma reação química é impossível tu desenhar escrever o que que essa experiência tá na tua cabeça tu pode chutar que é uma galinha que se esconde isso aí são o cara tá tentando achar e eu acho que o ser humano nunca vai conseguir a galinha ele se esconde ele é amoroso vai depender da região que tu tá então são características externas a ele se tu conseguisse desenhar a reação química que cada ser humano tem quando experimenta Deus eu acho que sairia tipo, sei lá todos seriam um risco pra cima sei lá só um chute entendeu o que eu queria dizer? acho que sim a experiência interna é a mesma pra todo mundo a externa vai variar entendi e tu acha que não tem como por exemplo transformar essa experiência que é interna numa experiência externa tem e aí cada cultura cada região vai externalizar de uma maneira diferente entendi entendi tu acha que a essência das emoções e dos dos pensamentos e das concepções sobre Deus é uma mesma essência só que ela acaba variando entre as culturas seria o meu chute sobre tudo isso é, eu não tenho uma resposta é uma questão tua né cara tipo é a tua subjetividade é aquilo que tu tem em relação a Deus né mas eu não posso avaliar os componentes subjetivos das pessoas e dizer assim bah, elas acreditam no mesmo Deus ou em Deuses diferentes ou que na essência esse Deus é igual ou esse Deus é diferente o que existe é que essas pessoas quando elas expressam sobre Deus esse Deus ele é muito diferente e esse Deus ele tem características que normalmente são semelhantes a sua cultura e aos seus as suas opiniões vamos dizer assim né e esse Deus ele muda também tipo o Deus cristão ele mudou muito ele teve muitas alterações ele foi representado de modos muito diferentes e ele gera também no no ser humano um conjunto de emoções que são muito diferentes que foram descritas de muitos modos por exemplo sentimento oceânico sabe teve um cara que ele disse que o Holland ele disse que nós temos que nós temos não que o sentimento oceânico um sentimento de transbordamento um sentimento paradoxal de 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 sentido de paixão de significado que algo que transborda a vida ele está na base das religiões só que esse sentimento ele também não é descrito exatamente conforme as pessoas vão variando em cultura né mas eu acho que não tem muito o que eu dizer pra ti nesse sentido porque cara é tipo a tua crença entendeu sim sim interna tipo eu eu quando quando eu era da igreja eu tinha uma noção que que Deus ele era um cara uma pessoa conforme a minha crença em Deus foi diminuindo essa pessoa foi se tornando mais impessoal foi se tornando mais uma energia uma coisa algo não sei ficou mais indefinida com o tempo isso começou a se transformar numa abstração tipo eu não sei exatamente quem que Deus é e esse foi o último estágio da minha crença da minha fé eu não sei o que que ele é sim se eu for orar eu não sei pra quem eu tô orando se eu leio a bíblia eu não sei com quem eu tô me comunicando e depois disso veio a descrença eu não sei